A ciência política se costuma, se estudou muito e ainda se estuda o famoso HGPE, né? Que é o horário gratuito de propaganda eleitoral. Que papel que ele tem hoje, digamos assim, quase que tendo uma coexistência com as redes sociais que faz um papel paralelo do que é o peso da televisão? Sim, eu acho que o Thiago falou muito bem que o HGPE, o horário de TV, ele era uma das grandes variáveis da ciência política para explicar uma eleição, uma reeleição, né? Era, obviamente, dinheiro, era, obviamente, o conjunto partidário, as coligações que, por sua vez, impactavam no tempo de TV. Então, obviamente, você ter aquela exposição, por mais que tenha essa premissa meio falsa de que ninguém vê o HGPE, ele não só tem uma audiência, quanto ele tem uma audiência entre líderes de opinião que vão ajudando a espalhar mensagem. Quando surge a internet, o primeiro movimento que acontece, quando a internet ganha mais força, é você fazer os cortes do HGPE e distribuir nas redes. HGPE e distribuir nas redes.